Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, mas nesse vídeo iniciado eu gostaria de pedir a todos para se inscreverem, deixar o like para fortalecer. Estou aqui com a Pop 110 na Motocar Multimarcas e hoje ela vai ser transformada totalmente, vai ser a maior modificação já feita na Pop 110. Vocês já viram que eu modifiquei adesivo lateral, que eu fiz a modificação do retrovisor, coloquei aqueles da BMW, mas hoje é a maior modificação que será feita nela. Vocês viram no vídeo anterior que eu fui na loja ali embaixo, na parte das peças, onde abri uma caixa, onde mostrei que foi adquirido o protetor lateral aqui para a Pop, vai ser colocado farolete também, vai ser instalada a caixinha, uma caixinha da Give, é a Give Traffic, alguma coisa assim, o modelinho da caixinha. Depois eu vou mostrar certinho para vocês, mas basicamente vai ser instalado todos esses detalhes. Eu também vou conversar com o pessoal ali para instalar aquele negócio que fica piscando no farol aqui na frente, eu não sei como que é o nome bem certo, é, Strobo, Stroke, sei lá como que é o nome, mas eu acho bem bonito, eu quero colocar, né, eu quero deixar a luz amarela, mas com aquele negocinho que fica piscando meio branco, meio azul, sei lá. Vou fazer uns negócios muito doidos na Pop e espero que vocês gostem, tá? Então eu vou descer lá na parte das peças da loja, da oficina, e aí sim, eu vou mostrar tudo certinho para vocês, o que foi adquirido na Pop e depois também uma parte do andamento do serviço. Tomara que o Maurício grave para mim, porque a última vez me sacaneou um pouco, ele vai ter que gravar um pouco do procedimento, porque eu não vou conseguir ficar aqui acompanhando o processo na Pop. Então, bora, vamos descer para a oficina e vamos fazer tudo acontecer. Fui! Galera, já estou aqui na parte das peças e vou confessar, está formado o kit entregador, né? Agora sim, só fazer as teles. Show! Caixinha GIV, Traffic. Top essa caixinha, né? Isso é top. É que nem... É GIV ou é GIV? Eu falo GIV. Tem gente que fala GIV, GIV. Eu falo GIV. Então, é uma das melhores caixinhas isso hoje em dia. GPD Plástico, do meu ver, aqui em Brasileiro, é a melhor marca que tem. Sim. E a Motocard atende bastante isso, né? Tem várias ali. Tem todos os modelos. Top. Várias litragens. Dedo o 27 que é o teu, o 29, o 53, o 45, o 47. Então, você que precisa de uma caixinha, né? Aqui na Motocard eles têm bastante, né? Tem várias opções. Várias opções. Tem só da marca GIV, tem as mais simples também, né? É, o precinho mais em conta. É, quem procura qualidade é GIV. Sim. Tem as com preço mais em conta, mas não chega a qualidade da GIV, né? Show demais. E aqui também tem o farolete que vai ser instalado nela. Até nós estava conversando, eu estava com uma dúvida, assim, bem grande se ia colocar esse menor ou se ia colocar o maior que eles têm até exposto aqui, ó. Mas eu acho que esse maior aqui vai, que nem comentamos, né? Vai ficar estranho na pop justamente pelo tamanho dela, né? Ela é uma moto menor. Acredito que aí esteticamente vai ficar muito mais bonito, né? Sim. Em questão de iluminação é pra iluminar parecido. Sim. Show. Tá, daí basicamente vem um botãozinho só pra ele, isso? É. Deliga e desliga, né? Que legal, cara. E daí esse botãozinho vai lá no... Vai e vai no... No guidão dela também. No guidão e daí tem que fazer tudo a instalação elétrica pra conseguir fazer o liga e desliga. Ah, sim, sim, sim. Legal, né, cara? Top. Show demais. Então mais uma coisa aqui que me animou, que é isso aqui, né? E tava louco pra instalar, fazia tempo. E daí agora com o esfero lateral que nós mostramos, vai fechar o kit, né? E aqui é o... É o bagageiro pra conseguir colocar o baú, né? Sim. No caso ele vai bem pra frente na moto, ele vem até atrás. Isso. Encaixa essa bandejinha. Essa bandeja, no caso, em cima. E a caixinha. E aqui que vai o baú depois. Top. Você tá doido, não? Vai ficar bonito demais. Agora sim. Vai virar a pop do grau. Vai dar pra ir pro Ushuaia já. É. Raspar a caixinha no show, entendeu? Caixinha não digo, mas aqui dá pra tu brincar, ó. Dá. Dá pra dar uma brincada com ela. Top. Então é isso. Eu vou deixar uma responsabilidade, tomara que ele consiga. Claro, ele tem a profissão dele aqui, ele tem que atender a galera e tudo. Mas... Fazendo uns takezinhos. É isso aí, meu. É isso que eu ia pedir, né? Se possível, puder fazer um takezinho. Ah, quando tá instalando o protetor. Ou quando tá instalando aqui. Depois de pronto, quiser dar um giro também e tal. Fazer umas imagens. Eu sei que você é fera nisso. Né? Eu tava precisando dar essa mexida nela, né? E eu até tava conversando com o Maurício, eu ia fazer na XJ, né? Eu ia fazer aquela questão dos puxadores lá e tal, né? Do garopa. Mas aquilo lá tava muito salgado. Sacada. Resumindo, isso aqui, tudo instalado, deu metade do valor do puxador. Mais ou menos. O valor de... Não deu o valor de um puxador. E são dois. É, é bem isso. Então, tipo, é muita diferença. Então, vamos mexer na pop primeiro. Depois eu vejo que é a história do puxador. Vai que algum de vocês me manda de presente aí pelo Coreia, né? Aí sabe, né? Presente é homem. O homem é gente boa, vale. Isso aí, então? Então, até depois? Pra vocês vai ser só um corte, mas pra mim vai... E se eu te girar, vai ser um dia, dois dias, sei lá o que vai acontecer. Mas, enfim, vai ser top demais. Fui! Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time, it comes back to you. Oh, I'm still falling. Oh, but it tastes bittersweet. Oh, I keep on falling. Oh, I like the taste of it. Galera, voltei aqui pra motocar depois de um dia E a pop está pronta Olha só que coisa mais linda Eles meteram ferro com tudo Mas enfim Tá aqui, foi instalado Os faroletes também Eu vou mostrar antes de finalizar o vídeo pra vocês Eles funcionando E esse é um segredo que nem eu sabia O Maurício tava mostrando aí pra mim O segredo, ficou massa né E aí a caixinha também foi instalada Ficou top Agora tira a caixinha e só mete o grau Negócio doido né Vamos mostrar como ficou o farolete? Vamos Eu vou até subir aqui pra ligar ela Ligou? Ligou Agora ficou bravo né Qual que é o segredinho? Tem que desligar E vai perto de novo Aí ó Aí ó, dá pra ver lá na tua perna foscando Caralho, eu vou até descer da moto Eu vou até descer porque Esse negócio aqui ficou bruto Deixa o cara meio doidão né Quem vem de frente né Fica meio ó Então é isso Quero agradecer muito A Motocard Motos Eu vou deixar o Instagram deles aí na descrição Dá um giro, mostra aí ó A mecânica funcionando Força total Muita moto ali E essa é mais uma Que a Motocard deixou filé Ficou sensacional né E eu falei sobre o projeto aí Meio que na brincadeira Fui brincando, desenvolvendo E ele falou Não, vamos fazer o projeto Vamos deixar do jeito que você quer E ficou melhor ainda Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vocês viram aí na edição de imagens O Maurício ajudou a gravar Algumas ceninhas ali né Ficou meio corrido Mas ele ajudou Eu fiquei super feliz Então se inscreve Deixa o like Fortalece Valeu E até Os graus de pop Fui E até